Boa noite. Boa noite. Em meio a novas acusações, Kassab é absolvido no caso da contratação da Controlar. Alckmin nega que demissão de diretor seja represália por depoimento a respeito de propina no cartel do metrô. Imigração de haitianos para São Paulo dispara. Foram mais de 1.600 no ano passado. Nova lei obriga campeões de queixas no Procon a divulgar a lista em suas lojas. O Bama anuncia que os Estados Unidos não vão mais espionar líderes aliados. E na série Carla de São Paulo você vai conhecer a locutora paulista que dá voz ao tradutor do Google. O Jornal da Gazeta já está no ar. Mesmo sem a presença dos dependentes químicos, a região da Cracolândia, no centro da capital, continua movimentada. Hoje os frequentadores eram outros, garis e guardas municipais que fizeram a limpeza e a segurança da área. Enquanto isso, alguns dos antigos moradores que ainda não foram para os hotéis oferecidos pelo programa da Prefeitura preferiram ficar nas ruas, só que agora em um novo endereço. Atrás da estação Júlio Prestes, que fica próxima à estação da luz do metrô, uma grande concentração de possíveis antigos moradores da Cracolândia. Bem perto dali, de onde os barracos foram retirados, a presença do poder público era marcante. A Guarda Civil Metropolitana patrulhava as ruas. Garis da Prefeitura lavavam calçadas e retiravam o lixo. E a Eletropaulo fazia reparos na rede elétrica. Nós estamos em uma praça no Largo Coração de Jesus, no centro da Cracolândia. Ontem, nossa equipe de reportagem flagrou usuários de crack aqui consumindo a droga. Hoje, foi diferente. A Polícia Militar esteve pela manhã, afastou os usuários e agora, homens da Prefeitura fazem a limpeza do local. Roberto morava em um dos barracos que foram removidos da Cracolândia no início da operação de braços abertos da Prefeitura de São Paulo. Acordei oito horas da manhã, fui tomar um café no Bom Prato. Aí, depois do café da manhã, a gente vem aqui e se reúne. Bom, eu, pelo menos, como eu tenho esse costume de pedir a Deus, né, para poder dar tudo certo. Aí, pego a minha vassourinha, reúno o meu grupo e a gente vai varrer a rua. Na primeira etapa do programa de braços abertos na Cracolândia, que durou três dias, 316 pessoas foram encaminhadas para seis hotéis da região central de São Paulo. Para a retirada de todo o lixo e entulho do local, foram necessários 17 caminhões e duas máquinas pá carregadeiras. O programa prevê, além da oferta de abrigo, tratamento de saúde, alimentação, atividade ocupacional, como a varrição de rua, capacitação profissional e auxílio financeiro. Os beneficiários estarão divididos em grupos de 20 pessoas e sempre acompanhados por coordenadores. Pelo serviço, receberão um auxílio financeiro no valor de 15 reais por dia. Alex é viciado em Cracolândia há 10 anos. Ele nos contou que não usou a droga ontem e hoje procurou a tenda da assistência social para se inscrever no programa de braços abertos, mas não conseguiu. Você tem os documentos com você? O que você trouxe aí? Tem todos os documentos aqui. RG, carteira de trabalho, reservista, título de eleitor, cartão do SUS, tem tudo. Para ele conseguir trabalhar varrendo rua, é lá dentro? Lá dentro. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue ir para você lá dentro. Vou chamar alguém para atender ele aqui. Eu preciso do emprego, eu preciso de alguma ajuda, alguém que me ajude. E o Alex Eliseu Silva, que vocês viram agora na reportagem, finalmente conseguiu entrar para o programa de braços abertos da prefeitura. No final da tarde, ele foi encaminhado para um hotel na região central. Em breve, deve começar a trabalhar como varredor. Polícia ouve mãe e amigos do adolescente Kaique Augusto dos Santos, de 17 anos, encontrado morto no último sábado na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. A mãe de Kaique, Isabel Cristina Batista, saiu do 3º Distrito Policial, no centro da capital paulista, acompanhada pelo advogado, mas preferiu não falar com a imprensa. Já a Aline Amaral, dona da casa em que Kaique morava, afirmou que o rapaz não tinha indícios de depressão. O caso foi relatado no boletim de ocorrência como suicídio. Na minha casa, ele sempre foi alegre, sempre foi uma pessoa normal. Eu acho que a polícia tem que trabalhar para investigar o caso e trazer a resposta para a gente, seja homicídio, seja suicídio, seja crime de homofobia. Segundo os familiares, o adolescente foi encontrado com sinais de espancamento, com o rosto desfigurado e sem os dentes, no último sábado, na Avenida 9 de Julho, uma das mais movimentadas de São Paulo. A Secretaria de Segurança do Estado informou que o laudo da morte é sigiloso e a investigação está em andamento. O movimento LGBT realiza, neste momento, uma manifestação para pedir que o caso do jovem Kaique seja investigado como assassinato por homofobia. A repórter Fernanda Azevedo está no Largo do Aroche, no centro, e tem mais informações. Os manifestantes fazem agora uma concentração desse movimento aqui no Largo do Aroche, aqui mesmo, eles confeccionam cartazes aqui. São pessoas, são amigos de Kaique, parentes e também pessoas ligadas a movimentos de defesa dos direitos LGBT. Eles escolheram esse espaço porque Kaique foi visto pela última vez aqui, ele participava de uma festa em uma casa noturna aqui no entorno do Largo do Aroche e saiu para procurar os documentos e então só foi encontrado morto na Avenida 9 de Julho. Essa manifestação tem dois focos. Um é pedir a elucidação do caso, pressionar aí que a Secretaria de Segurança faça uma investigação profunda neste caso. E o outro também é pedir para que a homofobia se torne crime previsto no Código Penal. Eles já têm um roteiro pré-estabelecido para esse movimento. Eles vão sair daqui do Largo do Aroche e vão seguir caminhando até a 9 de Julho, onde o corpo de Kaique foi encontrado. E lá eles vão fazer uma homenagem. Em seguida, seguem até o prédio da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública informou que o laudo que vai apontar as causas da morte de Kaique sai em 30 dias. Estela. E agora vamos falar da violência em Campinas. A Polícia Civil diz ter identificado suspeitos de matar um policial militar em um posto de gasolina. O crime teria motivado a série de assassinatos na cidade do interior paulista entre o último domingo e esta segunda-feira. A dupla de assassinos de Arides, Luiz dos Santos, aparece em ação neste vídeo de câmeras de segurança. Eles estão em uma moto enquanto a vítima veste camiseta branca e uma bermuda vermelha. O PM foi morto a tiros no posto horas antes da chacina de 12 pessoas no mesmo bairro de Campinas. A possibilidade de vingança da própria PM pela morte de Arides é uma das linhas de investigações para a série de homicídios. Nesta sexta-feira, os depoimentos sobre o caso entraram no quarto dia. Faz três décadas que ela veio de Santos para a capital paulista a fim de conquistar um lugar entre os locutores que atuam na cidade. E acabou emprestando a voz para a publicidade das principais marcas do mercado. Profissional respeitada, Regina Bittar, não poderia imaginar que de uma hora para a outra fosse virar a voz padrão das traduções do Google na internet. Regina é uma personagem que é a cara de São Paulo. Ela é cada vez mais ouvida no dia a dia dos brasileiros. Já foi e continua sendo a voz principal de grandes marcas do mercado publicitário. O artista é o criador de coisas maravilhosas. Revelar a arte, esconder o artista é a meta da arte. São 30 anos de carreira. Natural de Santos, Regina veio se aventurar em São Paulo e nunca mais saiu. Cheguei em São Paulo com uma fitinha cassete na mão do programa, batalhando, batendo nas portas. E vi que não era por aí. Que aí ia demorar muito. Fui descobrindo caminhos para trabalhar no que eu queria. Hoje a voz de Regina continua em evidência e agora faz sucesso onde nem poderia imaginar. Ela está no site de buscas Google para traduzir instantaneamente textos e páginas da internet. O Google, aliás, tem uma voz mecânica. O Google utiliza a minha voz. É um sistema que eu gravei, mas ele tem uma maneira própria de falar reta, máquina, que tem tudo a ver com os tempos atuais, porque a máquina hoje está falando. É cada vez mais comum encontrar vídeos produzidos por internautas com brincadeiras, como esta. Um garoto pede uma pizza com a voz do Google tradutor. É que eu gostaria de pedir uma petiça. Metade frango sem catupilha. E ainda um pai usando o Google para falar com a filha. Ló feia! Para de gritar. Seu vó já está dormindo. Ô tia! Eu acho divertido. Não tenho nada contra. Eu acho que o que faz rir, o que lava alma, não tem problema nenhum. Aliás, ela mesma tem várias histórias divertidas para contar. Estava tendo uma passeata na Paulista. Foi a época das passeatas. E eu tinha que vir, aliás, para cá, para esse estúdio. Eu quis cortar o caminho, porque a Brasil estava lotada. Foi todo mundo da Paulista para o Brasil. E aí eu coloquei o GPS, mas não coloquei o número. Aí o GPS mandou eu virar para a esquerda. Eu entrei no Jardim Europa à noite, me perdi. Tinha um motoboy, uma guarita. Eu parei e falei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou com horário e eu estou perdida. Ele virou para mim e falou assim, mas você é a voz do GPS do Google. Você não pode estar perdida. Nós trouxemos a Regina Bittar para as ruas de São Paulo para verificar se as pessoas vão reconhecer a voz dela. O que você acha, Regina? Eu não sei se vão reconhecer. Eu não acredito muito na memória auditiva das pessoas, ainda mais com barulho aqui. Olá, qual é o seu nome? Você é a moça que traduz a música. Ah, você conheceu? Legal, legal. É diferente. A gente não conhece as pessoas por trás dessas vozes. Então, mesmo aqueles dubladores, acaba ficando engraçado você conhecer a cara por trás de uma voz. É divertido. Está em vigor a lei que obriga estabelecimentos a exibir o ranking das 10 empresas com mais reclamações no Procon. O objetivo é auxiliar o consumidor no momento da contratação de um serviço. Problemas com o banco. Eu paguei e fui a uma fatura lá em casa falando que eu não tinha pago. Com a loja. Eles tinham me informado que a instalação seria gratuita e quando eu recebi o produto e liguei para agendar a instalação, falaram que eu teria que pagar pela instalação. Com a operadora de celular. A lista das campeãs em reclamações é publicada uma vez por ano e está disponível na página do Procon na internet. Quatro bancos e três operadoras de celular ocupam as primeiras posições. Com a nova lei, essa relação terá de ficar exposta ao consumidor nas lojas das 10 empresas que receberam mais queixas. O deputado estadual Fernando Capês, autor do projeto, acredita que a qualidade do serviço vai melhorar. Porque ninguém vai querer ir para a lista. Uma coisa é eu aparecer numa lista que está no site do Procon, outra coisa é eu fixar a lista na cara do meu consumidor. Então, evidentemente, aqueles que quiserem descumprir a lei saberão os altos riscos que estão ocorrendo. E aqueles que não adequarem o seu serviço de atendimento ao consumidor saberão também que podem fixar numa lista que vai ser uma verdadeira contra-propaganda. O consumidor desconfia. Não vai pegar. Não pega. Aqui não pega. Aqui os nossos direitos são os últimos a ser respeitados. Não tem uma lei que diz que as empresas têm que atender a gente em um minuto e meio. Eu fiquei 30 minutos. A última vez que eu fiz uma reclamação, 30 minutos no celular. Quem vai fazer prova contra si mesmo? Entendeu? Vai colocar aqui um... Por exemplo, eu tenho uma loja. Eu não vou colocar na minha loja os defeitos da minha loja. Mas é uma lei que obriga você. Ah, mas nós estamos no Brasil, né? E quem é que vai fiscalizar? O próprio governo fiscaliza e o consumidor informa o Procon, ele como principal interessado, se ele chegar e não tiver a lista, ele mesmo informa o Procon. A lei ainda precisa ser regulamentada para começar a valer na prática, o que pode demorar alguns meses. É o Procon que vai definir como será esse aviso, o tamanho da letra e o local na loja onde a lista deve ser afixada. Quem não obedecer, pode ser multado e até ter a loja interditada. E se a lei pegar mesmo, o prejuízo pode ser ainda maior. Quando chega na porta e já vê que tem reclamação, vai pensar duas vezes antes de entrar na loja. Nem entraria. Não. Porque eu não queria ser a próxima a ter problema. Em nota, a Agência Nacional de Telecomunicações afirma que tem adotado uma série de medidas junto às prestadoras para reduzir as reclamações em todos os serviços, evitando prejuízos aos usuários. Sobe para 18 o número de mortes provocadas pela chuva em Itaoca, no interior de São Paulo. O número subiu após um homem que estava hospitalizado morrer no início desta manhã. Segundo a Defesa Civil, nove pessoas permanecem desaparecidas e três continuam internadas. A cidade do Alto Ribeira foi atingida por uma forte tempestade no último domingo. O rio Palmital, que corta o município, chegou a subir cinco metros, inundando e destruindo ruas, pontes e casas. A capital paulista entrou em estado de atenção na tarde de hoje, por causa da forte chuva. Vários pontos da cidade ficaram alagados e linhas do metrô operavam em velocidade reduzida. Mas ao contrário de hoje, o fim de semana será de sol e tempo firme. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma zona de baixa pressão continua influenciando parte do sudeste neste sábado. Essa zona associada a uma frente fria que está em alto mar deixa o tempo instável. Chove várias vezes ao longo do dia com risco de temporais entre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e em boa parte de Minas Gerais. Já na região sul, previsão de sol e calor. Pode chover à tarde, mas apenas no norte do Paraná. No centro-oeste e no norte do país faz calor, mas pode chover ao longo do dia, principalmente entre o Mato Grosso e Goiás. E no nordeste, tempo firme apenas no interior da região, com chuva passageira nas demais áreas. Máximas amanhã de 34 graus em Cuiabá e também em Porto Alegre. Em São Paulo, predomínio de sol e calor. Chove apenas em algumas áreas devido ao aquecimento e a alta umidade. No centro-oeste, pancadas de chuva à tarde, com máxima de 35 graus em Aracatuba. No centro-norte também pode chover rápido à tarde, com máxima de 33 em Barretos. E vai dar praia este fim de semana, pois o tempo fica firme e o mar calmo. Máxima de 28 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Na capital paulista, o fim de semana será de sol entre nuvens, mas sem chuva. E o tempo fica firme até segunda-feira, com máximas de 28, 29 e 31 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Violência no Maranhão. Hoje, mais dois suspeitos de envolvimento nos ataques a ônibus e delegacias no Estado foram presos. Dois irmãos, um maior de idade e outro menor, estavam na cidade de Cajapió, no interior. Até o momento, 24 pessoas foram detidas. O Comitê de Gestão Integrada teve hoje a primeira reunião de resultados. Participaram órgãos ligados à Segurança Pública do Maranhão. A iniciativa faz parte do plano de medidas para resolver a crise carcerária no Estado. O Ministério da Justiça recebeu uma lista com o nome de 35 presos para serem transferidos para prisões federais. O Departamento Penitenciário Nacional irá analisar os pedidos. Ontem, no Complexo de Pedrinhas, dois princípios de tumulto exigiram a ação da tropa de choque da PM. De acordo com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, a situação, por enquanto, está normalizada. Justiça absolve ex-prefeito Gilberto Kassab no caso controlar. A decisão favorável vem em meio à denúncia que Kassab teria recebido dinheiro da empresa. A Justiça absolveu o ex-prefeito Gilberto Kassab da acusação do Ministério Público de que ele, usando as atribuições do cargo, teria mantido o contrato de concessão dando vantagens à empresa Controlar, mesmo sabendo que havia irregularidades. O ex-presidente da Controlar, Ivan Pio de Azevedo, também foi absolvido na ação. Segundo a sentença, a acusação presume, sem elemento de prova, que o réu Gilberto Kassab era conhecedor de todos os detalhes da concessão, cuja licitação datava de 1996 e que há 10 anos vinha suspensa por motivos variados. A Controlar ganhou a concorrência para realizar o programa de inspeção veicular na capital na gestão do ex-prefeito Paulo Maluf, mas foi apenas durante o mandato de Kassab que o programa começou a funcionar. A decisão é em primeira instância e cabe recurso. A notícia favorável coincide com a denúncia de que Gilberto Kassab teria recebido uma verdadeira fortuna da Controlar. Uma testemunha da máfia do ISS disse em depoimento ao Ministério Público que o ex-prefeito recebeu dinheiro da empresa responsável pela inspeção veicular na cidade. O nome da testemunha é mantido em sigilo. A testemunha afirma que teria ouvido de Ronilson Bezerra, suspeito de liderar o grupo que fraudava o ISS, que o dinheiro em espécie estava no apartamento de Kassab. Ainda segundo o depoimento dessa testemunha, quando o Ministério Público passou a investigar o contrato entre a Controlar e a Prefeitura de São Paulo, Kassab teria pedido ajuda para Marco Garcia, irmão do secretário de desenvolvimento do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, para tirar o dinheiro do apartamento dele. Marco teria então providenciado um avião para levar a quantia para o estado do Mato Grosso. A testemunha também disse que Ronilson visitava frequentemente o ex-secretário de governo de Haddad e hoje vereador Antônio Donato, do PT, para repassar dinheiro de propina. No final do ano passado, após ter o nome citado na investigação, Donato pediu o afastamento da secretaria. Ao Ministério Público, a testemunha não apresentou nenhuma prova das acusações que fez. Esses fatos que foram registrados, eles não guardam relação direta com os fatos apurados no procedimento investigatório do ISS. Nós optamos por encaminhar isso para a Procuradoria Geral de Justiça e que a Procuradoria determine qual é a melhor maneira de se apurar isso que foi narrado pela testemunha. Em nota, Kassab afirmou que o conteúdo da denúncia é falso e fantasioso. O ex-prefeito repudiou as tentativas que ele chama de sórdidas de envolver o nome dele em suspeitas de irregularidades com o objetivo de atingir sua imagem e honra. O auditor fiscal Ronilson Bezerra e a empresa Controlar negaram as acusações. O vereador Antônio Donato classificou a denúncia como absurda e sem fundamento. Marco Garcia diz que não tem contato com Kassab e que a acusação de que ele teria ajudado a retirar dinheiro do apartamento do ex-prefeito é absurda. Governador Geraldo Alckmin nega que diretor tenha sido demitido do cargo no governo após relatar à Polícia Federal o pagamento de propina no caso do cartel dos trens e metrô de São Paulo. Em depoimento à Polícia Federal, em 14 de novembro, o ex-diretor da CPTM, Benedito Dantas Chiara Dia, disse que ouviu de pessoas da área metroferroviária relatos sobre pagamentos de propina a agentes públicos. Chiara Dia, que foi diretor da CPTM entre 1999 e 2002, disse que o consultor Arthur Teixeira era apontado como intermediador das empresas do cartel. Segundo a acusação, Teixeira viabilizava o pagamento de propina para servidores da CPTM do metrô e para o chefe da Casa Civil do governo, Mário Covas, Robson Marinho, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Até o fim do ano passado, Chiara Dia tinha um cargo de direção no Departamento de Águas e Energia Elétrica, ou da EE, autarquia do governo paulista. Ele foi demitido no dia 20 de dezembro, pouco mais de um mês após o depoimento à Polícia Federal. O governador Geraldo Alckmin nega que o diretor tenha sido demitido por depor sobre propina. Não, não, não há nenhuma relação. Cargo de confiança do próprio da EE que saiu. Aliás, eu nem tinha conhecimento de que ele estava no da EE. Então, é cargo de confiança, não há nenhuma razão específica. Chiara Dia é a primeira testemunha de dentro do governo estadual a falar em corrupção no caso. O inquérito do cartel está no Supremo Tribunal Federal, pois os secretários de Alckmin, envolvidos no caso, são deputados federais licenciados e têm foro privilegiado. O consultor Arthur Teixeira, em depoimento ao MP, confirmou que pagou na Suíça 250 mil dólares para o ex-diretor da CPTM, João Roberto Zaniboni. Teixeira disse que era para serviços de consultoria. Para o MP, esse dinheiro foi propina. Robson Marinho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, nega o envolvimento com o cartel. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O balanço do trabalho dos vereadores de São Paulo em 2013 mostrou maior desempenho do que nos trabalhos de 2012. Para falar sobre a qualidade desse trabalho parlamentar e desafio da oposição nesse ano eleitoral, hoje recebemos o vereador do PSDB, André Matarazzo, que já ocupou importantes secretarias nos governos municipal e estadual de São Paulo. Vereador, obrigada por estar conosco. Maria Lídia, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Vereador, nós acabamos de ver aí isso que vem acontecendo ultimamente, que é essa enxurrada de denúncias. Depois do julgamento do chamado Mensalão com a condenação de importantes líderes políticos, não só do PT, mas de outros partidos também, em São Paulo começou essa enxurrada de denúncias envolvendo o governo do PSDB. No seu entender, existe uma relação política eleitoral de retaliação para isso que está acontecendo agora? Acredito sim, Maria Lídia, porque essas empresas não trabalharam só em São Paulo, trabalharam em projetos no Brasil todo. E você vê que o Cade fez investigação especificamente aqui em São Paulo. E quando a gente vê denúncias ou vê as manchetes de jornais, muitas dessas denúncias têm sido feitas por pessoas que não têm a menor credibilidade. Então, eu acho que tem que se separar, e tem que se apurar, mas separar o joio do trigo. Ou seja, aquelas denúncias que têm fundamento, que estão bem embasadas, e acho que o Ministério Público fará isso, de denúncias que são factóides para criar um problema político. E nivelar todo mundo, colocar todos no mesmo patamar. Agora, quando diz que acredita sim que seja uma ação de retaliação, atribui essa ação a algum partido especificamente? Difícil você atribuir, mas a gente tem visto, até por livros publicados, etc., que tem uma máquina aí de destruir reputações. Então, muitas vezes, você vê que esses processos começam, eles vão para frente, vão para trás, mas quando o Ministério Público apura, ou a própria polícia, muitas vezes, apura, eles acabam não tendo nenhuma consistência, como se falava. Vereador, ontem, o deputado João Paulo Cunha, que foi réu condenado do Mensalão, e está esperando só a assinatura da ordem de prisão do ministro Joaquim Barbosa, que está em férias, ele foi alvo de manifestações de desagravo lá em Osasco, e disse o seguinte, que Dilma sendo reeleita, isso vai significar a inocência de todos os condenados. No seu entender, isso tem mesmo significado? Se, por exemplo, em São Paulo, Alckmin for reeleito, todas essas denúncias que envolvem parlamentares e lideranças do PSDB, elas estarão ex-esvaziadas, significará a inocência de todos? É por aí? Não, claro que não, acho que são coisas completamente separadas, quer dizer, esses desvios, desmandos, etc., quem julga é a justiça. O eleitor, o que ele julga é a qualificação do gestor público, do administrador. Se a presidente Dilma for reeleita, é porque a sociedade julgou que ela fez um bom governo, inclusive punindo ou substituindo, substituindo ministros, etc., é a mesma coisa do governo do Estado. Acho que são coisas diferentes. Eu acho que, obviamente, quem foi atingido, quem foi punido, também tenta limpar a barra, vamos dizer assim, através de outras coisas que não têm nada a ver. A sociedade julga a capacidade administrativa, o sucesso ou não de um governo, quando ela vota. E não se o fulano é culpado ou não. Agora, falando em gestor e em gestão, o prefeito Fernando Haddad tem reclamado muito que, nesse primeiro ano, ele tem tido muita dificuldade, porque ele está sofrendo um cerco da justiça, do Ministério Público, da oposição, falta de dinheiro e eu vi uma referência de que o presidente Lula teria dado um conselho a ele, que o que está faltando é articulação política e também um pouco mais de comunicação institucional dos feitos da Prefeitura. Não diria de comunicação institucional dos feitos da Prefeitura, porque a Prefeitura, infelizmente, não tem feito nada até agora. Eu acho que falta experiência ao prefeito Fernando Haddad do que significa administrar uma cidade. A administração de uma cidade como São Paulo, ela não tem glamour. É você resolver problemas 24 horas por dia. E falta de dinheiro, Ministério Público, Justiça, tudo isso faz parte do dia a dia de um prefeito. Eu diria que o dia a dia de um prefeito é o dia a dia mais difícil dos três níveis de administração. Então, o que falta é ele ter, por exemplo, secretário do Planejamento que conheça a cidade, porque, afinal, você tem lá uma secretária do Planejamento, uma pessoa ótima, a secretária Leda Paulani, professora da USP. O que ela conhece de cidade são os limites da cidade universitária. Ela não conhece a São Paulo Real. E muitos dos secretários conhecem o gabinete, conhecem a planta, conhecem o Google Maps, mas não conhecem a São Paulo Real, que tem problemas, Lídia, Maria Lídia, que me incomoda quando eu vejo muita gente, até amigos nossos, quando comparam São Paulo a Nova Iorque. São Paulo não pode ser comparado a Nova Iorque. São Paulo deve ser comparado a Nairobi ou cidades assim. Vereador, agora sobre a Câmara Municipal. Eu abri a nossa entrevista falando de um balanço que foi feito, que o presidente da Câmara esteve aqui e trouxe esse balanço, mostrando que houve muito mais trabalho em 2013 de debates, de aprovação de projetos, do que em 2012. E no seu entender, na sua avaliação, é mais uma questão quantitativa ou trabalho de qualidade? O que aumentou na Câmara? Eu acho que esse ano as duas coisas, você teve um aumento quantitativo e teve um aumento qualitativo também, de projetos bons, projetos interessantes para a cidade. O debate foi muito acirrado e eu acho que, inclusive, nós conseguimos evitar alguns problemas para a cidade. Por exemplo, a Câmara conseguiu, de certa forma, barrar ou levantar o debate, que acabou terminando na justiça, a questão do IPTU, que puniria desastrosamente o comércio de São Paulo e os bairros da região do Centro Expandido. Ao mesmo tempo, teve toda a discussão da questão do controle ambiental, da controlar e da inspeção veicular, que eu acho que, infelizmente, a prefeitura, o prefeito, quando fez a promessa na campanha, não foi também bem assessorado e não informaram ele bem do que significaria romper esse contrato, que acabou dando esses problemas. A Câmara trabalhou bem, aprovou projetos importantes e acho que ajudou bastante a prefeitura. Para encerrar, o senhor sai candidato nessas eleições ou vai até o fim do seu mandato? Não, vou até o fim. Eu acho que quando eu coloquei a minha candidatura, era para ser candidato a vereador da cidade de São Paulo. E eu quero cumprir o meu mandato até o fim, até porque eu entendo, Maria Lídia, eu já trabalhei no governo federal, fui ministro do Fernando Henrique, fui secretário do Covas, do Geraldo Alckmin, e o meu trabalho, o que eu gosto, a minha especialização é a cidade de São Paulo. Então, o meu interesse é ficar aqui em São Paulo e terminar o mandato de vereador. Eu agradeço muito a sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia. Olha, parabéns, porque é muito boa a cobertura que a TV Gazeta, o seu programa, faz da cidade de São Paulo e que é tão importante que a sociedade fique sabendo aquilo que os vereadores fazem, aquilo que a Câmara Municipal faz e aquilo que a Prefeitura faz e, às vezes, deixa de fazer. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Gabriel. O ex-ministro José Dirceu nega que tenha conversado por telefone dentro do presídio da Papuda, em Brasília, onde cumpre pena. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ex-ministro teria falado com o secretário do governo petista da Bahia usando o aparelho cedido por um amigo comum que o visitava. Em nota divulgada por seu advogado, José Dirceu diz ainda que não recebeu nenhuma visita que portasse celular. Na Bahia, o secretário Jainz Correia também negou a conversa telefônica com José Dirceu. Diante da notícia, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal informou que vai investigar o caso. Utilizar aparelho telefônico dentro de presídios é falta grave e pode causar a suspensão ou restrição de direitos, o isolamento na própria cela e até a inclusão no regime disciplinar diferenciado. O presidente Barack Obama anunciou hoje que a Agência Nacional de Segurança Norte-Americana vai parar de espionar países aliados. O presidente afirmou que ocorrerão reformas nos programas de vigilância. Em nome da defesa das liberdades civis, serão colocados mais limites aos órgãos, mas eles continuarão coletando informações de outros governos quando houver ameaça à segurança nacional. Entre as mudanças está o fim do armazenamento de ligações telefônicas e o estabelecimento pelo Congresso Nacional de uma comissão que monitore as atividades das agências. Obama garantiu que a espionagem não possui fins comerciais e não tem como alvo pessoas comuns. Hoje, o jornal britânico The Guardian publicou uma reportagem onde acusa o governo americano de coletar milhões de mensagens de textos no mundo todo. Taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,4% no segundo trimestre do ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Esse novo levantamento substituirá, no ano que vem, a pesquisa mensal de emprego. Hoje, o índice oficial da desocupação da mão de obra no Brasil. O resultado divulgado hoje é um pouco menor que o verificado no mesmo trimestre de 2012, quando a taxa de desemprego foi de 7,5%. No primeiro trimestre de 2013, a taxa foi de 8%. A nova pesquisa é mais ampla e vai medir outras regiões do país. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Desde metade do ano passado, o clima social e político tem estado quente, pelo menos nas ruas. Vieram primeiros protestos contra a qualidade e preço do transporte público, que logo viraram as grandes manifestações de junho. Protestos de milhões contra quase tudo, embora não contra o Estado da economia, propriamente dita. Em seguida, vieram protestos mais localizados, as ondas dos black blocs, as greves grandes de professores pelo Brasil e a longa greve dos bancários. Agora, o que era mais uma molecagem, os rolezinhos, também está virando um conflito político e ideológico. Mas quase nada disso parece ter tido a ver com a economia, propriamente dita. Nos grandes protestos de junho do ano passado, nada ou quase nada se falava de emprego, de salário, de inflação. Mesmo os protestos seguintes tinham mais a ver com a qualidade dos políticos e dos serviços públicos. Ou seja, estão acontecendo coisas meio inéditas no Brasil. Primeiro, é raríssimo na história moderna do país que grandes protestos de rua estivessem desvinculados de uma grande crise econômica ou de uma reivindicação diretamente econômica. Segundo, vivemos uma situação em que, mesmo depois de três anos de crescimento muito fraquinho da economia, as condições de vida no dia a dia ainda não pioraram de modo significativo. Na verdade, continua a melhorar, mas de maneira mais lenta. Ainda somem o consumo e os salários. O desemprego é o mais baixo da história conhecida. Ou seja, a economia está morna, mas ainda não ficou ruim no dia a dia. Mas o clima social, assim mesmo, está quente e não tem a ver com reivindicações diretamente econômicas. Há uma insatisfação grande com a qualidade de vida das grandes cidades, como com o transporte. Há reivindicações de serviços que o dinheiro da renda pessoal não pode comprar diretamente, como o serviço de saúde público que realmente funcione. Há reivindicações de igualdade social, discussões públicas sobre racismo e outros preconceitos. Tudo isso, do jeito que está acontecendo, sem tumulto na economia, é uma novidade no Brasil. Boa noite. Prévia do PIB indica crescimento da economia de 2,68% até novembro. Os dados são do índice de atividade econômica do Banco Central. O resultado serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. No entanto, o boletim Focus, divulgado no começo da semana, aponta que o mercado financeiro aposta em alta do PIB em 2013, de 2,28%. Cada vez mais, haitianos deixam o país em busca de uma oportunidade no Brasil. A porta de entrada é o Acre, onde o governo já estuda limitar a emissão de vistos. O recomeço da grande maioria é na área da construção civil. O haitiano Knoow chegou ao Brasil há seis meses. Deixou a esposa, um filho de três anos, mas trouxe um sonho, se tornar advogado. Eu vim para cá para trabalhar e estudar também. E a saudade? Eu tenho muita saudade para meu filho, meu pai, meus irmãos. Ele é um dos funcionários recrutados por esta empresa de construção civil. Sou muito dedicado e até então quase todos estudam. Além de estudar, trabalham muito. Se eles puderem trabalhar 48 horas por dia, eles trabalham, porque o dia não tem essas horas. Dos 150 funcionários da empresa, quase metade, 70, são do Haiti. A maioria vem sem a família e mora de aluguel. Mora junto ou sozinho? Eu moro lá e outro. Dois? Aham. E aí divide a conta? Sim. Dá para sobreviver? Mais ou menos. Geralmente, quando recebe seus salários, eles mandam para a família. A metade fica aqui para custear a moradia e a outra metade eles levam, eles mandam para o Haiti, para poder para a família sobreviver. Abdias arriscou e trouxe a esposa. Eles tiveram uma filha no Brasil, mas avalia se vale a pena ficar. Trabalhar muito e ganhar muito pouco, porque é muito desconto. Alugar, pagar alugar é muito caro, pagar a conta, luz, água, é muito difícil. A vida familiar é muito difícil. Desde 2004, o Brasil lidera uma missão da ONU no Haiti. Depois do terremoto de Porto Príncipe em 2010, o fluxo de haitianos para cá vem aumentando a cada ano. Em São Paulo, eles se concentram principalmente na região do Glicério, onde tem a ajuda da ONG Missão Paz para retirar documentos e procurar emprego. Robert é médico e luta por uma oportunidade um pouco melhor. Eu estou no Brasil para procurar informações sobre o programa Mais Médicos, por isso estou aqui. O Haiti é o terceiro país com maior fluxo de estrangeiros com visto para o Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos e das Filipinas. Por dia, são cerca de 70 haitianos entrando no país. De acordo com a Polícia Federal, existem hoje 15 mil imigrantes do Haiti vivendo aqui no Brasil. Só no ano passado, chegaram por aqui 13 mil e 600 imigrantes do Haiti, a maioria pelo Acre. Sem a infraestrutura para atender todos os imigrantes, o governo do Acre pretende fechar temporariamente a fronteira com o Peru e deve discutir o assunto com a Casa Civil e o Ministério da Justiça já na próxima segunda-feira. A vinda para cá pode levar um mês e custar quase 10 mil reais. Foi o que gastou Jean Hilaire em 20 dias de viagem. O trajeto que ele fez é um dos mais comuns e parte da República Dominicana ainda no Caribe. De lá, os imigrantes seguem para Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e só então entram no Brasil pela cidade de Brasileia, no Acre. No abrigo da cidade, 1.200 haitianos, quatro vezes mais do que a capacidade do local, vivem em condições precárias, estresse e sob o risco de epidemias. Jean Hilaire teve mais sorte. Em três dias, conseguiu os documentos para trabalhar e ficar no Brasil. O Haiti está pobre, está pobre. Por isso os haitianos vêm aqui para trabalhar, porque estão muito pobres. Você tem amigos aqui do Haiti, né? Melhor? Sim, porque os haitianos são amigos meus e os brasileiros também. Na Tailândia, mais de 30 pessoas ficaram feridas após ataque à bomba durante os protestos pela renúncia da primeira ministra do país. Não se sabe ainda de quem foi a autoria do atentado. A polícia também encontrou armas em uma casa perto do local, mas não há provas de que haja conexão com os protestos. E hoje, mais pessoas se juntaram no acampamento e partiram em uma marcha pelas vias da capital Bangkok. Os manifestantes pediam que trabalhadores abandonassem seus postos e também fossem para as ruas. A primeira ministra, Ingluk Shinawatra, disse em comunicado que não vai renunciar e que vai esperar pela eleição, que acontece no início de fevereiro. Ela e o irmão são acusados de corrupção e a oposição afirma que quem manda no país, na realidade, é o irmão. O objetivo do movimento é suspender a votação do próximo mês e instaurar um conselho popular. A seguir, esporte, vai começar o Campeonato Paulista de Futebol. E a poluição na China. Qualidade do ar piora em parte do país e a formação de uma neblina densa força até o fechamento de estradas. Vamos às notícias do esporte. Começa amanhã a maioria dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Destaque para o Campeonato Paulista, que tem clássico logo na primeira rodada. Acompanhe os jogos de estreia do Paulistão. Amanhã, às cinco da tarde, o Palmeiras enfrenta o Linense no Pacaembu. No mesmo horário, em Jundiaí, o Paulista pega o Caçula ao Dax. Já às sete e meia da noite, o Rio Claro tem pela frente o Atlético Sorocaba. No ABC Paulista, o São Bernardo mede forças com o Botafogo de Ribeirão, enquanto que o Santos tem encontro com o Quinze de Piracicaba. E às nove da noite, o Mojimirim joga contra o Comercial. No domingo, às cinco da tarde, o Corinthians visita a Portuguesa no Canindé. Mesmo horário da partida entre Bragantino e São Paulo, no interior paulista. Às sete e meia da noite, o Oeste de Itápolis faz o confronto diante do Penapolense. E fechando a rodada, a Ponte Preta pega o Ituano, no Moisés Lucarelli. E o Corinthians está definido para o primeiro clássico do Campeonato Paulista contra a Portuguesa. O temporal que caiu na cidade de São Paulo castigou o CT Joaquim Gravo e atrasou o início do treinamento em quase uma hora. O técnico Mano Menezes teve que driblar as poças d'água para chegar até o campo de número quatro. Alguns jogadores preferiram um meio mais moderno. Fato é que se aproxima a estreia no Campeonato Paulista domingo contra a Portuguesa no Canindé. E falta pouco para conhecermos as alterações no time titular, que irão deixar alguns atletas talvez chateados. Na tentativa de voltar a fazer este elenco, um time vencedor. Mano deu indícios no treinamento de agora a pouco, que Pato, Emerson e Douglas devem ir para o banco de reservas. Pelo menos, por enquanto. E um jogador que foi titular absoluto do Corinthians nos últimos anos parece ter despertado de vez o interesse do futebol italiano. Os empresários do jogador Ralf afirmaram que receberam uma sondagem do Napoli da Itália para saber a possibilidade de contar com o jogador já neste ano. Ralf tem contrato até o fim do ano que vem. E no ano passado já teria despertado o interesse de clubes do futebol alemão e também italiano. Para essa posição, Mano Menezes conta com apenas três jogadores. Além de Ralf, o volante Guilherme e o recém-chegado Bruno Henrique. Essa talvez seja uma das primeiras tarefas do recém-impossado diretor de futebol Ronaldo Chimenez, que inclusive está aqui no CT Joaquim Grava. O São Paulo estreia fora de casa contra o Bragantino. E para o jogo em Bragança Paulista, domingo, o técnico Muricy Ramalho já tem tudo definido. O time que estreia no Campeonato Paulista domingo contra o Bragantino é praticamente o mesmo que encerrou a temporada 2013. Rogério Senne, Luiz Ricardo, a novidade na lateral direita, Rodrigo Caio, Antônio Carlos, Reinaldo, Denilson, Wellington, Maicon e Paulo Henrique Ganso. A Denilson e Luiz Fabiano. E as contratações que não vieram? Está decepcionado, Muricy? Se eu fosse pôr jogadores daqui de um nível regular, eu estaria com um monte aí já contratado. Então eu estou tendo essa paciência com a diretoria aí, porque é jogadores de nível diferente. Eu acho que é só assim. Para trazer mais ou menos, melhor não. É possível que o tricolor traga um jogador do futebol italiano, Álvaro Pereira, da Inter de Milão. É um jogador de seleção, né? Uruguai, um jogador de Copa do Mundo, um jogador de uma experiência internacional muito grande, né? Claro que é... mas a gente só pode falar na hora que ele estiver acertado, ainda não está. Então não dá para falar muito desse jogador, não. Enquanto o elenco São Paulino não melhora, Muricy reconhece a superioridade de dois rivais. O elenco do Corinthians é muito forte, né? O elenco forte é aquele que você olha e está jogando no titular e o que está no banco é igual. Esse é o bom elenco, né? E o Corinthians tem isso, né? Em todas as posições, né? Coisa que nós temos que melhorar um pouco, né? Claro que tem outro time que eu acho que também tem um bom time que é o Santos, né? Que manteve o seu time e também reforçou um pouco, né? E o Santos tem problemas para a estreia. O técnico Oswaldo de Oliveira não poderá contar com alguns jogadores considerados titulares. Entre eles, o meia-campista Cícero e o atacante Leandro Damião, principal e mais cara, contratação, contratação da temporada. O jeito calmo de Oswaldo de Oliveira é só na coletiva. Esbraveja e muito dentro de campo, até porque sabe que as condições do Santos para a estreia do Paulistão neste final de semana contra o 15 de Peracicaba não são as melhores. Nem começou o ano, o time já tem desfalques. Cícero tem dores no tornozelo e anda com problemas extra-campo. Eu clamo pela permanência desse jogador. Como eu vou repetir, foi o jogador que eu vi atuar melhor pelo Santos na temporada passada. É indiscutível isso. Mas tem uma sessão que eu não posso interferir. Outro problema também vai atrapalhar um pouco a vida do treinador Santista. Não vai ser no primeiro jogo do ano que Leandro Damião fará sua estreia com a camisa do Peixe. O Internacional ainda não liberou a documentação do jogador e aguarda a segunda parcela do pagamento. Ele também precisa de um pouco mais de trabalho. E de repente para iniciar foi até bom que ele não tivesse ainda a posição legal pronta. Mas nós precisamos dele. O Palmeiras também não poderá contar com alguns titulares. O técnico Gilson Kleina confirmou o time que começa jogando contra o Linense. Não terá Lúcio, recém-contratado, Valdívia e Leandro. O sorridente Gilson Kleina chegou para o início das atividades. Talvez feliz com os reforços que recebeu. Mas o principal deles, a manutenção da base do ano passado. Isso é o mais importante porque você já começa em um estágio bem diferente na outra temporada que nós iniciamos. Ela não chega a ser ideal porque o calendário nos dá uma condição de treino menor, que a gente possa preparar melhor esses jogadores que retornaram de férias e aqueles que chegaram. Kleina aponta um Palmeiras ainda em formação e montagem do time titular. A grande desvantagem de Gilson Kleina nesse início de trabalho talvez seja não poder escalar o time ideal do Palmeiras logo no primeiro jogo do ano do centenário. Sem os meias Valdívia e Mendieta, o treinador confirmou a entrada de um volante, Marcelo Oliveira. E dos sete reforços contratados, apenas o atacante Diogo vai fazer a sua estreia. O Diogo, pelas avaliações, até porque terminou jogando com a portuguesa, mostrou as condições que a gente entende na média que tem condições de começar o campeonato. Em relação à estreia e ao novo regulamento do Paulistão, o treinador sabe que o Palmeiras não terá vida fácil. Não existe jogo fácil, estreia já tem por si só a sua dificuldade. Ainda mais você estrear contra uma equipe que está com uma preparação mais avançada que a sua. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Estrear contra o Palmeiras, de repente, na conversa deles, é falar assim, o melhor momento de pegar o Palmeiras é agora. Então a gente sabe que tem alguns fatores que a gente também vai ter que se superar. Mas no que depender dos jogadores, a comemoração para o primeiro gol do centenário já está pronta. Neymar se machuca em jogo do Barcelona e ficará afastado por aproximadamente quatro semanas. Após exames realizados nesta sexta-feira, o Barcelona informou que o atacante tem volta prevista em 18 de fevereiro, em partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Ontem, o Getafe, pela Copa do Rei da Espanha, Neymar sofreu uma entorce no tornozelo aos 21 minutos do primeiro tempo, ao tentar um cruzamento. Houve suspeita de rompimento dos ligamentos, mas a gravidade da contusão foi descartada após os exames. Nas redes sociais, o atacante brasileiro agradeceu o carinho dos fãs e admitiu que levou um grande susto ao cair no gramado e que chegou a pensar que o ano estaria comprometido por conta da lesão. Mais de mil crianças são infectadas por vírus na região sudeste do Japão. 20 escolas fecharam na cidade de Hamamatsu, a 250 quilômetros de Tóquio. As crianças apresentam sintomas de diarreia e vômito. Especialistas ainda investigam as causas do surto, mas desconfiam de alimentos contaminados. Neblina causada por poluição tem se intensificado na região nordeste da China. Estradas foram fechadas porque a visibilidade se limita a 600 metros. Meteorologistas afirmam que o fenômeno não se dissipará ao menos pelos próximos dois dias. Os conflitos civis no Sudão do Sul continuam. Centenas de habitantes da capital Jubá fugiram da cidade com medo de ataques. Famílias recolheram os pertences e foram levadas em ônibus e vans para Uganda e outros países vizinhos. A guerra civil já matou mais de mil pessoas e deixou outras 230 mil desabrigadas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e um excelente final de semana. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. E até lá. Hoje, 10h20 da noite, Tânia Alves e Virgínia Rosa cantam os sucessos de Chico Buarque no Todo Seu. Tchau. 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 Tchau.